Em Frente com André Chiga, oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil. Nosso agradecimento ao Hospital São Francisco de Assis, de Jacareí, que une tecnologia com humanização. Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e você está no programa Em Frente. Agora, para ir em frente, você precisa ter inspiração e direção. Precisamos saber onde estamos e para onde queremos ir. E para isso, nós precisamos observar o mundo que nos rodeia e nos comunicar de uma maneira saudável com as pessoas. Você sabia que a maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido? Nesse mundo tão acelerado, nós sempre conectados no celular, alguma rede de internet. Como competir com a atenção das pessoas? Sentindo perfume, observando, enxergando o mundo, sentindo as realidades que estão à nossa volta, dando atenção às pessoas que estão aqui. Muitas vezes a gente está conectado com pessoas que estão longe de nós. E aí, alguma pessoa fala alguma coisa e você pergunta o que mesmo você disse porque você não estava prestando atenção. Então, vamos passar a valorizar as pessoas que nos cercam. Quantas vezes você está num restaurante e cada amigo sentado na mesa, cada um no seu celular. E aí, alguém fala alguma coisa e você, o quê? O que você falou? Eu não estava prestando atenção. A gente, muitas vezes, não está no aqui e no agora. E aí, percebemos como é importante dar atenção para as pessoas, ouvir o que as pessoas estão dizendo. Mais do que ouvir, escutar, entender, compreender o que as pessoas estão falando. Como são importantes todos os nossos órgãos do sentido. A boca, os olhos, os ouvidos, o cérebro, a pele, os sentimentos. Tudo isso faz parte da nossa comunicação com o mundo. Ouvimos, escutamos, entendemos. Como é importante a nossa audição. É, talvez, uma das principais conexões do mundo externo para o nosso mundo interior. Ouvimos músicas, ouvimos barulho, ouvimos vozes, ouvimos gritos. Agora, como diferenciar o que é realmente importante e relevante para a nossa própria vida? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Portanto, se você fala alguma coisa e a outra pessoa não entende, a responsabilidade é sua. Você precisa se fazer entender. Existem três questões que confundem as nossas conversas. A omissão, a generalização e a distorção. Omissão é quando você omite uma parte da conversa que pode fazer muita diferença no final do entendimento do contexto. A distorção é quando a gente fala de uma maneira distorcida. A tal história mal contada. E a generalização é quando você considera como tudo acontecesse da mesma maneira. Como se todo médico tivesse letra feia, como se todo político fosse corrupto ou como toda mãe fosse muito brava. Isso é generalização que nem sempre condiz com a verdade do que a gente está conversando. E o nosso assunto de hoje é comunicação efetiva. Eu estou com o meu grande amigo Mário Celso, que é publicitário, proprietário de uma das maiores agências aqui da região, que é a BZ. E o Mário escreveu um livro, acabou de lançar, que é um publicitário surdo no mundo dos cegos. Então, Mário, eu quero te perguntar o seguinte. Essa deficiência auditiva, como é que ela fez aflorar suas outras percepções para entender melhor esse nosso mundo? Isso é uma coisa bastante interessante, né? É sempre... todo mundo diz isso. E se você tem algo que falta, há um complemento da sua própria estrutura orgânica que vai te facilitar. No meu caso, eu perdi a audição com 21 anos, mas na verdade eu perdi muito cedo, muito antes disso. E durante 30 anos, somente fazendo leitura labial. Então, na minha vida inteira, é reclamar do quê? Você já era surdo, reclamar do quê? Se o café está frio, vai lá e esquenta. A camisa não chegou, ela chama de novo. E eu sempre digo, a vida é um foguete. Rápido, passa muito rápido. O combustível desse foguete é você dentro das suas condições que você vai ter que colocar na sua vida uma coisa boa. E aí eu percebi que eu tinha duas opções na minha vida, ser feliz ou revoltado. Aí eu preferi ser feliz e alegre. E foi aí que eu construí esse livro, durante esses 30 anos, vendo algumas coisas acontecendo na minha vida, que eu falei, caraca, por que não mostrar para a sociedade, para as pessoas, como que eu cheguei ao sucesso que nós temos hoje, não só da nossa empresa, como sucesso pessoal que você já me conhece. E aí eu lancei um livro, um publicitar o sudo em um mundo cego, onde eu faço uma linha de metáfora, colocando tudo que eu coloquei em termos de vida, em termos de experiência, para chegar ao sucesso que eu tenho hoje, não ouvindo a voz do pessimismo. Sensacional, meu amigo. Muito obrigado, Mário. Muito bom. Hoje nós vamos receber a doutora Rose Marçal, no segundo bloco, para falar sobre audição. A Rose, ela é otorrino e ela é dona da clínica Cian. Então nós vamos conversar muito como a audição é importante nesse mundo todo, para que a gente consiga se relacionar bem com o nosso mundo externo. Mário, prazer, muito obrigado e parabéns pelo seu livro. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, sucesso a todos vocês. E acreditem, esqueçam o pessimismo. Acredite que você é capaz. Se eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive a capacidade de olhar sempre para frente, não olhando para trás e curtindo cada momento da minha vida, como se fosse esse foguete num combustível para fazer a vida melhor. Ok? Muito bom. Muito bom, Mário. Vamos em frente, não sai daí. Te vejo no próximo bloco. Se a função do plano de saúde é cuidar, para que se preocupar? Mude, pesquise, acompanhe. O conforto que você precisa, com o valor que cabe no seu bolso, está perto de você. São Francisco Vida. A tranquilidade é uma escolha. Qualidade, a mudança que o seu futuro precisa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de duas décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente, temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Presta Mista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até 500 mil reais anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br Estamos de volta. O nosso assunto é comunicação efetiva e a importância da audição nesse contexto. E eu estou aqui com a doutora Rose Marçal, que é médica otorrino. Ela é proprietária da clínica Cian, que é uma das maiores referências em otorrino-laringologia aqui no Vale do Paraíba. Então, Rose, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui. Ah, estou muito feliz de estar aqui com você, Xiga. E parabéns pelo seu programa, viu? Estou adorando. Muito obrigado, muito obrigado. O programa é Em Frente. E para ir em frente, a gente precisa conectar-se com o mundo e essa conexão faz parte. A audição talvez seja uma das mais importantes. E eu queria até começar por aí. Você pode explicar para a gente, para os nossos queridos telespectadores, como funciona esse sistema auditivo? Olha, o sistema auditivo é bastante complexo, tá? Então, nós temos o ouvido, a orelha, que é o órgão captador dos sons. Então, o som é uma onda sonora e nós temos a parte externa, que é a orelha externa, onde junta a cera, tudo. Nós temos a orelha média, que é onde nós temos três ossinhos que amplificam o som. E nós temos a orelha interna, que é onde se transformam essas ondas sonoras em informações para o cérebro. E tem toda a parte cerebral, que é onde caminha essas informações e o cérebro absorve essas informações e transforma nos nossos pensamentos, na nossa captação de sons. Então, os problemas auditivos podem ser do ouvido, mas podem ser também do cérebro, né, Rosa? Sim. E essa avaliação dá para fazer em várias partes. Por exemplo, o otorrino, quando nós vamos fazer a avaliação, a primeira coisa é no consultório com uma simples otoscopia. Muitas vezes é só uma rolha de cera, nós já tiramos. Mesmo pela otoscopia, nós conseguimos ver um pouco da orelha média. Então, se tem secreção, se tem alguma infecção, alguma inflamação. Com alguns exames de audiometria, que também são exames simples, nós conseguimos ver se tem alguma perda, se não tem, o porquê dessa perda nos dá uma boa avaliação. Mas também é muito importante entender que a orelha é um órgão de captação. Mas nós sempre brincamos que quem ouve é o cérebro. Então, essa parte cerebral é essencial, porque muitas vezes nós ouvimos, mas não entendemos direito. Então, é preciso captar esse som e interpretar esse som. E isso quem faz é o sistema nervoso. E hoje em dia, assim, consegue-se avaliar essa capacidade do sistema nervoso central de interpretar esses sons. Então, faz-se os exames e você consegue, inclusive, trabalhar com isso. Eu acho interessante, eu queria até fazer um atendo. Uma vez eu peguei um paciente que, pra mim, ele foi, assim, o auge que me despertou a vontade de fazer isso. Era um paciente já adolescente, de 16 anos, que todo mundo chamava ele de burro. Todo mundo tirava bullying com ele porque ele era burro, ele não tinha namorada, era uma pessoa extremamente introspectiva. E, na realidade, ele veio por uma outra coisa, sabe? Por uma questão alérgica, até. E aí, eu falei, mas ele é quieto, assim? E a mãe começou a contar a história dele. E eu falei, não, vamos fazer avaliação. E, realmente, ele tinha uma alteração nesse processamento auditivo central. Ele ouvia, mas ele não entendia. E, hoje em dia, a gente sabe da neuroplasticidade. O que é isso? É ensinar o cérebro a melhorar todo o sistema dele. E aí, ele fez um tratamento. Um ano depois, ele já voltou com o namorado. Ninguém mais chamava ele de burro, já tinha ido bem. Eu queria que você abordasse um pouquinho, que eu tenho visto esses problemas auditivos e uma pouca relevância, às vezes, da família com os idosos, Rose. O que você pode nos falar sobre isso? Olha, todos os estudos mundiais mostram essa ligação. A diminuição da cognição, a diminuição da capacidade de raciocínio da pessoa, levando à demência, Alzheimer, ligada à perda auditiva. E, muitas vezes, as pessoas, elas demoram muito para entender o quanto, às vezes, é importante um aparelho auditivo ouvir bem. Porque as pessoas são muito resistentes. E, às vezes, ela fala assim, mas eu estou ouvindo. Mas ela não está discriminando. Porque a perda auditiva, ela pode acontecer, não em todas as frequências, mas em algumas frequências. Com isso, o que acontece? A pessoa ouve, mas ela não entende. Então, o que acontece? Ela vai ficando mais quieta, ela vai parando de se socializar, ela vai parando de conversar com os amigos. Ela fica com vergonha de perguntar no ouvido várias vezes. Sim, o tempo todo ela está o quê, o quê, o quê. Então, ela prefere não ir em festas, não ficar com amigos e ela vai se fechando. E é importante saber que tudo aquilo que a gente não usa vai ficando enfraquecido. Então, se você não usa, você vai diminuindo essa parte neurológica tua. Seus neurônios vão ficando atrofiados, vão realmente perdendo a capacidade. E isso gera demência, gera realmente problemas de cognição. Depressão. Depressão na terceira idade. Você precisa ficar atento com a sua família, com os seus idosos. E uma dica prática é quando eles precisam ouvir televisão mais alto, né, Rose? Sim. Cada vez vão aumentando o volume e você fala, opa, alguma coisa está errada. E eu concordo com você que tem um pouco de preconceito em relação a usar o aparelhinho, né? E, às vezes, a gente precisa insistir, não é? Sim, essa é uma coisa que eu falo muito para os pacientes. Isso daí é igual usar óculos, gente. Sabe? As pessoas ficam assim, tem gente que chora quando sabe que tem que usar flip, mas por quê? Tem jeito. Hoje em dia os aparelhos ninguém vai nem ver que usa. E é a mesma coisa que óculos. Você vai colocar e vai ouvir melhor. E, às vezes, na primeira semana pode ser um pouco difícil como usar óculos realmente. Mas depois, nossa, você começa a ouvir e discriminar, entender tudo. Então, tudo aquilo que a gente pode ir melhorando para manter uma cognição boa, para manter uma cabeça boa e uma memória boa, eu acho que a gente tem que fazer, não é? Sensacional. Por isso que a gente fala que esse nosso programa é muito mais do que conteúdo. São reflexões. Estamos aqui com a doutora Rose Marçal, que é otorrino. Rose, muito obrigado pelas suas dicas, foi sensacional. E eu quero dizer para você que, às vezes, a gente precisa começar a enxergar além do que é mostrado e a gente precisa começar a ouvir também além do que é dito. Então, essa percepção do mundo, como a doutora Rose falou, faz muito sentido e é isso que nos faz progredir e querer viver cada vez mais. Muito obrigado, nos veremos no próximo sábado. Continuemos em frente. Em frente com André Chiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil.